Foi durante um trabalho de patrulhamento em Ampere quando os policiais abordaram dois carros. Os dois estavam carregados com caixas de bebidas estrangeiras, sem o desembaraço aduaneiro. Além disso, um dos carros tinha registro de furto. As bebidas que totalizaram 1.004 garrafas e os carros foram encaminhados para a Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste. Os suspeitos foram entregues na delegacia. Obrigado.